Olá, tudo bem? Que só é o Ucla. Hoje nós vamos conferir os novos bugs do LoL, os bugs que estão vindo aí, a promessa da nova temporada, gente. A gente já tá acostumado com bugs como esse, né? Na verdade, esse bug existe na vida real, a gente fica apaixonado e segue a pessoa por onde ela vai. Esse bugzinho aí é da temporada atual, mas a Riot com as mudanças nos itens, mudanças na jungle, mudanças nos campeões, promete muitos novos bugs, né? Então, em breve, novidades. É isso que a gente vai conferir hoje. Vamos começar com o homem que domina o tempo. Ele que decide quem vive, quem morre e quem revive. Revive para reviver mais uma vez. Que nada melhor do que reviver e reviver de novo. Afinal, a vida é a vida. E reviver é voltar a viver. Esses vídeos que a gente tá vendo, cara, são todos do Vanderil, esse brother aí, cara, ele testa muitos bugs, testa muitas coisas e descobre umas coisas legais como essas aí. Então, olha só o tempo de recarga do ultimate desse caçadinho. Nossa, que delícia! Então, o que que ele fez aí, cara? Foi pegar um item mítico, que são os itens novos. E aí, esse item mítico que ele fez, basicamente, dá pra ele, se não me engano, 5 de aceleração de habilidade, que é um novo CDR, e isso faz com que o tempo das skills fique bem, bem mais curto. Então, é com 252 aceleração de habilidade, que é um valor bem alto, ele tá com 72% de tempo de recarga, mais ou menos. Que beleza, cara. É isso que te aguarda, velho. Eu acho que eu vou ficar na Season 10 mesmo. E agora, o Ziggs Jungle, né? Um campeão muito bom, afinal, você tá fazendo acampamento, aí, ó, você vai lá e, ó, ulta o outro. Beleza. 10 segundos depois, seu ultimate tá disponível de novo. Aí, você anda em direção do top lane, tá com ult. Eu acho que vai ajudar um pouco o time. Maravilha. A Riot, mais uma vez, com seus lançamentos maravilhosos de item. Se liga na chance de crítico. Na chance de crítico dessa Jinx, cara. Tava mais de 2 mil, velho. O que que é isso? O dano do Wyvern? Ó lá, ó lá. Caraca, bicho. O número tá explodindo, mano. O que que é isso, velho? Beleza. Então, olha. Dois itens. E esses itens são relativamente baratos, tá? Se não me engano, essa faquinha aí é um item épico. Não é nem lendário. Coitado. E, cara, e não são bots, tá? São jogadores esses caras aí, ó. Próxima parada, cidade do cachorrão. Dessa vez, conferimos o novo Nasus. O Nasus da décima primeira temporada, que tem 12 segundos de tempo de recarga no seu Ultimate. Tem menos tempo de recarga no Ultimate do que a duração do próprio Ultimate. Essa é Riot Games, League of Legends 2021. E agora, na tentativa de deixar o jogo cada vez mais casual, cada vez mais fácil, a Riot decidiu que não precisamos nem mais bater no battle. É só ficar parado do lado dele. Maravilha. Ai, Senhor, nos ajuda. Corre, Veigar. Não vai dar pra você. Não é possível, Veigar. Você tá faltando um pouco de bom senso, irmão. Não tá dando certo, cara. Eu te avisei. Se você achou que o Nasus estava gigante, se você achou que o Nasus estava forte demais, grande demais, você achou errado. Te apresento o Shogat 2021, maior do que a torre, maior do que o Nexus. É o único boneco que consegue ser atacado de trás das paredes, porque ele é tão grande que a torre enxerga ele por cima. Quem será o maior? Quem será o campeão dos campeões? Repare nos seus treinadores. De um lado, Lulu. Do outro, Lulu. Usando a magia da purpurina e das borboletas para deixar os seus campeões ainda maiores. Maiores do que o próprio Xandão. Tá parecendo batalha de Megazord, cara. Isso aqui. E para finalizar, o Trisal do momento. O Trisal que dominará o League of Legends no próximo ano. Parabéns, Shogat. Então, provavelmente você já sabe que os itens estão meio quebrados, né? Talvez você tenha percebido. Acho que agora vai ficar um pouco mais evidente. Então, porque provavelmente você sabe que esse não é o tempo de recarga normal do item. Quando você dá um upgrade com o Orne, as coisas saem um pouco de controle, aparentemente, cara. E é isso. O Orne agora caga flecha, caga gelo. É o Orne arqueiro, gente. Opa, sai um arqueiro. Cara, parece que vai ser bom, mano, no próximo ano de LOL, velho. Tô animado. O pior é que o cara nem tem tantos itens, velho. Ele simplesmente, eu acho que deu upgrade. E aí a parada começa a sair do controle, fica full bugada. Essa é a build Orne em caga flecha, esperando por você na próxima temporada do LOL. É uma das promessas da Riot Games pra fazer com que a gente continue jogando o jogo dela e continue comprando o skin da Lux. Orne caga flecha, em breve, perto de você. Cagando uma flecha. Para combater o Orne caga flecha, nada melhor do que jogar em Mordekaiser. Afinal, agora, na próxima temporada, depois que você der o ultimate de Kaiser, você não vai só ter roubado os atributos do cara se matar ele, mas também ninguém mais consegue te acertar. Então, é isso, é esse tipo de balanceamento que a gente precisa. Um solta 300 flechas por segundo, e o outro, né, não tem como clicar mais nele. Pelo menos ele ainda cai na trap da Caitlyn. E toma skillshot. Então, é balanceado, gente, não tem o que falar, né. Então, olha lá. Parece justo. Mais justo, só se o cara que ele uta também fica assim, né. O cara, basicamente, fica intangível, né, vira um X-Men. É isso que a gente precisa, pro LoL voltar ativo, assim, virar o maior jogo do momento, passar o Fortnite. Ninguém quer saber de Fortnite. As pessoas querem saber de LoL e de X-Men. Imagina os dois juntos, mano. Não posso acreditar. Não. Não. Não, é possível. A Morgana agora consegue. O tempo de recarga do que da Morgana agora está mais baixo do que a duração do próprio enraizamento, gente. Haja tenacidade. Mas não se preocupe. Pode ter certeza que para combater esse stun eterno, enraizamento eterno, a Riot vai lançar também um item com tenacidade infinita. Tudo está sob controle, tudo está sob controle, tudo está ocorrendo naturalmente, não tem nada para ver aqui. Fique calmo. Fique calmo, você logo mais sairá dessa Ligação das Trevas. Bom trabalho, Morgana. Imagina o Cudown do Black Shield, cara. Que também deve estar praticamente zerado, né, cara? Beleza. Eu acho que combinando isso com uma Caitlyn, deve ficar ligeiramente forte. Riot Games, balanceando jogos. Desde 200 anos antes de Cristo. Uma equipe com uma experiência somada de 7 milhões de anos de design e gameplay. Os campeões mais balanceados de todos os jogos, de toda a eternidade. É o fim. Obrigado, Riot, por mais um momento glorioso que nunca será esquecido em nosso coração. Temporada 2021, aí vamos nós. E é isso. Que mutante será você nessa nova temporada? Deixa aí nos comentários o seu campeão e qual será o seu superpoder. Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, considera deixar o seu like, inscreva-se no canal. Não deixe de conferir o canal do Vanderil, vou deixar na descrição desse vídeo. E no mais, muito obrigado. Bye, 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 bye. Tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada, com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo. Resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.